Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nós vamos rezar o oitavo dia da novena a São João Paulo II. O tema é a Virgem Maria. Em meio a este mistério, em meio a essa confiança na fé, destaca Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim a tua palavra. Hoje, vim junto de ti, Nossa Senhora de Jasnagora, para me despedir mais uma vez e para te pedir a bênção para a minha viagem. Mãe da igreja, mais uma vez me consagro a ti na tua materna escravidão de amor. Totus tuus, sou todo teu. Consagro-te toda a igreja, em toda a parte até aos extremos confins da terra. Ó, consagro-te à humanidade. Eu te consagro todos os homens, meus irmãos. Todos os povos e nações, consagro-te à Europa e todos os continentes. Consagro-te, Roma e Polônia juntas, através do teu servo, por um novo vínculo de amor. Mãe, aceita. Ó, mãe, não nos abandones. Querida mãe, guia-nos tu. Perdoa, pois, mãe da igreja e rainha da Polônia, que todos nós te agradeçamos só com o silêncio dos nossos corações. Que te cantemos, com este silêncio, o nosso prefácio de despedida. João Paulo II Primeira peregrinação apostólica à Polônia Cestoshoa, 6 de junho de 1979 Oremos Deus, nosso Pai, Maria, mãe de vosso Filho, escutai a nossa prece e petição. Advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vouver, E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Damos graças pelo Santo Papa João Paulo II, totalmente dedicado à Maria, com fidelidade e, até o final, Cumprindo a missão que lhe foi dada pelo ressuscitado. Aceitai os frutos de sua vida e serviço, concedendo-nos, por sua intercessão, esta graça. E agora eu faço uma pausa. Se você quiser, pause o vídeo e entregue todos os seus pedidos a Deus, por intercessão de São João Paulo II. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ladainha Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Perfeito discípulo de Cristo, rogai por nós. Generosamente dotado com os dons do Espírito Santo, rogai por nós. Grande apóstolo da Divina Misericórdia, rogai por nós. Fiel Filho de Maria, rogai por nós. Totalmente dedicado à Mãe de Deus, rogai por nós. Perseverante pregador do Evangelho, rogai por nós. Papa Peregrino, rogai por nós. Papa do Milênio, rogai por nós. Modelo de diligência, rogai por nós. Modelo dos sacerdotes, rogai por nós. Que extraístes forças da Eucaristia, rogai por nós. Homem incansável da oração, rogai por nós. Amante do Rosário, rogai por nós. Força dos que duvidam da fé, rogai por nós. Que desejastes unir todos aqueles que creem em Cristo, rogai por nós. Conversor dos pecadores, rogai por nós. Defensor da dignidade de toda pessoa, rogai por nós. Defensor da vida desde a concepção até a morte natural, rogai por nós. Que rogastes pelo dom da paternidade para o infértil, rogai por nós. Amigo das crianças, rogai por nós. Líder da juventude, rogai por nós. Intercessor das famílias, rogai por nós. Consolador dos sofredores, rogai por nós. Que valorosamente suportastes vossa dor, rogai por nós. Semeador de divina alegria, rogai por nós. Grande intercessor pela paz, rogai por nós. Orgulho da nação polonesa, rogai por nós. Brilho da santa igreja, rogai por nós. Para que possamos ser fiéis imitadores de Cristo, rogai por nós. Para que possamos ser fortes com o poder do Espírito Santo, rogai por nós. Para que possamos ter confiança na Mãe de Deus, rogai por nós. Para que possamos crescer em nossa fé, esperança e caridade, rogai por nós. Para que possamos viver em paz em nossas famílias, rogai por nós. Para que possamos saber perdoar, rogai por nós. Para que possamos saber suportar o sofrimento, rogai por nós. Para que não sucumbamos à cultura da morte, rogai por nós. Para que não tenhamos medo e corajosamente combatamos as várias tentações, rogai por nós. Para que intercedais e nos obtenhais a graça de uma morte feliz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, São João Paulo II, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E assim, nós terminamos o oitavo dia da novena, a São João Paulo II. Estivemos e permaneceremos reunidos. Em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você que está no YouTube, peço, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações. Se você está no Facebook, curta a página, interaja com os conteúdos. Visite também o blog altairfonseca.com. Deixe o seu comentário, com o seu pedido de oração. E também, conte para nós as graças alcançadas por meio dessa novena. Que Deus abençoe você. E a gente se vê amanhã, com o nono e último dia da novena, a São João Paulo II. Até lá, fique com Deus. Tchau, tchau.